Depois de aprender os fundamentos da arte de fazer acontecer, talvez você tenha iniciado uma transformação em como lida com seu fluxo de trabalho, não é? Se você ficou inspirado com a última aula, pode ter começado a capturar tudo o que estava ao seu redor, para esclarecer cada item e organizar em pilhas de materiais. Mas diante desse processo, deve ter sentido falta de um ponto crucial, como estruturar o seu sistema. É disso que vamos falar hoje. A arte de fazer acontecer precisa de certos truques e dicas para mostrar o seu poder. David Allen é minucioso em como você deve montar o seu próprio sistema do zero. Assim como o livro, nossas aulas estão divididas em três partes. Na primeira aula, olhamos de forma geral como a arte de fazer acontecer é uma prática estruturada para lidar com suas demandas diárias e projetos pessoais e profissionais. Nesta aula, é hora de se aprofundar na construção do sistema. Vamos praticar a produtividade sem estresse, organizando seu fluxo de trabalho. Por último, conversaremos sobre a rotina semanal, organização de projetos e entenderemos o poder dos princípios-chave utilizados por David. Hoje vamos aplicar a arte de fazer acontecer na sua vida. Para começar essa jornada de organização pessoal, é importante falarmos sobre três partes fundamentais para o estabelecimento de um sistema completo. O tempo que iremos dedicar para nossos primeiros passos, o espaço separado e preparado para hospedar nosso sistema e as ferramentas necessárias para construí-lo. Não vou mentir para você, implementar o método GTD pela primeira vez exige tempo. Será preciso dedicar atenção total para limpar sua mente e local de trabalho de tudo o que está fora do lugar. A recomendação do autor é fazer isso num final de semana. Assim, você terá dois dias mais tranquilos para se dedicar. Dependendo de como sua vida está organizada, essa arrumação pode levar de alguns minutos a algumas horas. Beleza, agora vamos ao espaço. Precisamos escolher um local que será o seu quartel-general. É ali que você deixará a sua caixa de entrada. Se você trabalha em casa, ele será o seu escritório ou uma escrivaninha. Para quem trabalha na rua, é possível ter esse espaço organizado em um smartphone ou computador. Para os mais analógicos, também é possível criar esse espaço usando uma pasta, mochila ou bolsa. Independentemente de onde for o seu quartel-general, ele precisa atender a três características. Primeira, não compartilhe esse espaço com mais ninguém. O sistema é uma extensão da sua mente. Trate-o como tal. Segunda, para poder adicionar itens e outros arquivos à sua caixa de entrada, a única característica indispensável é ter uma área de trabalho livre para você se organizar e fazer anotações. Terceira, essa área, seja um computador, uma mochila ou um escritório inteiro, deve ser estável. Ou seja, construa uma vez e use todos os dias com adaptações mínimas. Já falamos sobre o tempo e o local para preparar nosso sistema. Agora, vamos ao cinto de utilidades. Vamos falar sobre as ferramentas que irão estruturar nossa organização pessoal. Nada de coisas caras e chiques. Não, o ponto aqui é ser prático e eficiente. As recomendações de David giram em torno de itens físicos, mas sempre podemos traçar paralelos com plataformas digitais. Use papéis ou um aplicativo de listas para enumerar suas atividades, desde listas de próximas ações até listas de projetos. Bandejas servem como caixa de entrada ou local para deixar as referências de uma atividade sendo desenvolvida no momento. Para organizar tudo, tenha pastas físicas ou digitais sempre ao seu alcance. E para encontrar uma pasta com rapidez, coloque uma etiqueta na lombada para identificação. Pastas digitais também permitem a criação de marcadores, para buscas mais detalhadas. Nem preciso dizer que um calendário não pode faltar, não é mesmo? E outro item óbvio é a sua lixeira. Bom, para o seu primeiro dia de GTD, pegue uma grande, porque vamos nos livrar de muita coisa. Todo esse arsenal de ferramentas extremamente simples vai lhe render duas coisas. Um sistema sempre acessível, com espaço certo para a sua organização, e um método funcional, que se adapta às suas necessidades. E, rufem os tambores, agora é hora da largada! 3, 2, 1, capturar! Vamos partir para cima de todas as pendências. Tudo que está fora do lugar na sua mesa, na sua casa, na sua vida, tem apenas um destino, a caixa de entrada. Para encontrar os itens que estejam fora do lugar, vamos fazer uma busca em duas áreas diferentes. A primeira será a captura analógica e digital. Vamos procurar por tudo que estiver fora do lugar, utilizando nossos olhos. Ou seja, olhe cada local onde há algo que chame sua atenção. Aqui, falamos tanto de suas gavetas físicas, quanto suas pastas em sistemas digitais. Em seguida, vamos vasculhar nossa mente em busca de tudo que ficou pendurado na memória de curto prazo. Para encontrar esses laços abertos, vamos usar uma série de gatilhos mentais para desenterrar esses pensamentos e transferi-los para o papel. Tão importante quanto capturar, é saber onde não mexer por enquanto. Esses são os tipos de item que você não precisa se preocupar. Os suprimentos que separamos para construir o nosso sistema, e até outros, como tesouras, itens de higiene, etc., não contam como pendências. Tudo que você já tiver arquivado como referência também pode permanecer onde está. Objetos decorativos ficam no lugar. E qualquer equipamento que você utilize em sua área de trabalho não precisa ser olhado agora. Onde são os melhores lugares para iniciar nossa busca por pendências, hein? Bom, o primeiro é também o mais escancarado, sua mesa e gavetas. Olhe por um momento para sua mesa. Tem papéis que você nem lembra por que pegou? Ou talvez alguma coisa que não deva ficar ali em cima? Bote tudo na caixa de entrada. Olhe gaveta por gaveta, item por item, perguntando se essa coisa em suas mãos deveria estar ali. Vamos ampliar mais o nosso campo de visão agora. Observe paredes, cantos atrás de móveis e portas, o chão, armários. Se encontrar uma anotação ou lista, faça uma varredura nela e as transforme em itens para sua caixa de entrada. Olhe aqueles cartões de visitas jogados por aí, revire contas e recibos que você já nem lembra se pagou ou não, vasculhe pilhas de papéis. Em resumo, tudo o que estiver fora do lugar. Duas dicas aqui podem salvar sua vida. A primeira, não organize nada, isso será feito no esclarecimento. E a segunda, nem tudo irá caber na sua caixa de entrada, então, os itens que forem grandes demais viram uma nota de post-it. Bom, estamos indo bem. Agora, é hora de olhar para dentro. Coloque cada pensamento que vier em notas separadas em sua caixa de entrada. Não é difícil, só feche os olhos e as pendências vão pipocar naturalmente. Afinal, é isso que elas fazem de melhor. Quando estamos no médico, lembramos da lista de compras. Se estamos no supermercado, vem uma ideia para um projeto do trabalho e no meio de uma reunião, você lembra que não comentou algo com seu médico. Calma, vamos resolver isso. Dê uma olhada nessas listas de gatilhos mentais para ajudar a tirar esses laços abertos daí. Do lado pessoal, alguns assuntos comuns são suas atividades de lazer, como as férias ou aquele feriadão. Pense nas suas finanças, contas a pagar ou valores que estão te devendo. Dê um pulo na sua casa, passe pela dispensa ou lembre de alguma manutenção atrasada. Olhe para a sua família e saúde. Outro gatilho é o que você precisa fazer quando estiver na rua, indo de um lugar para o outro. Já quando falamos de trabalho, podemos citar os projetos em que está trabalhando, aqueles e-mails que estão aguardando uma resposta de um colega, as futuras reuniões ou até as antigas que ficaram sem próximas ações. Talvez assuntos que precisam ser tratados com seu time. Até o seu desenvolvimento pessoal certamente vai trazer novos pensamentos. Você logo irá perceber que para esta captura inicial, sua caixa de entrada não será suficiente. Tudo bem, tudo bem. Vá empilhando itens ao lado dela. Mas que fique claro que você só poderá fazer isso hoje. Nos dias normais, uma caixa de entrada lotada é sinal de falta de esclarecimentos. E falando em esclarecer, vamos iniciar essa etapa crítica. Todos aqueles itens, lembretes, anotações, objetos fora do lugar, todos passarão pelo processo de esclarecimento para decidir o que deve ser feito. Mas antes de colocar a mão na massa, eu vou te pedir um favor. Por favor, seja extremamente rigoroso com essas duas regras. Primeira, para executar um esclarecimento cadenciado, sem ficar indo e voltando da sua caixa de entrada, é preciso foco. Não procure as emergências, não defina prioridades de busca. Simplesmente comece com o que estiver em cima e vá trabalhando, um item depois do outro, até chegar ao final da caixa. Segunda, para que o trabalho seja eficaz, você vai treinar sua disciplina. Não adie uma decisão e jamais devolva um item para a caixa de entrada. Para cada tópico, decida o que fazer. Mesmo que sua ação seja rever o assunto em outro momento, isso será devidamente transformado em uma tarefa que irá para uma de suas listas. Vimos na aula passada que para esclarecer um item de nossa caixa de entrada, seguimos um passo a passo de perguntas que clareiam a nossa visão. A pergunta mais poderosa é qual é a próxima ação? Ela é importante porque te leva a se mexer. Como o esclarecimento vai incluir uma ação física, escreva suas tarefas começando por um verbo. Por exemplo, pagar a conta de luz ou escrever pauta da reunião dos sócios. Essas são ações que levam sua pendência para um estado de conclusão. Para os itens que não demandam ação, existe um dilema comum que separa dois tipos de pessoa. Os acumuladores, que quando estão na dúvida guardam tudo. Também temos os desapegados, que na indecisão jogam fora sem pensar duas vezes. Bom, como essa é uma questão de perfil, não vou pedir que você mude o seu jeito, mas é bom sempre considerar o espaço que você tem para guardar referências e incubações, que são os itens em espera, que comentamos na aula anterior. Se esse espaço for reduzido, cuidado com a acumulação. Entretanto, se for mais generoso, leve em conta outro fator. Seu sistema só será realmente útil se você o mantiver sempre atualizado e enxuto. A regra de David sobre o tempo para encontrar ou guardar algo em seu sistema é de 60 segundos. Se você demorar mais do que isso, melhor não usar o sistema, pois ele mais atrapalhará do que ajudará, o que nos leva à próxima regra de ouro. Na hora que descobrir a próxima ação, se ela levar menos de dois minutos, faça imediatamente. A explicação para isso é muito lógica. É uma comparação entre o tempo de execução de uma tarefa versus o tempo de arquivar o lembrete em seu sistema. Se o tempo de arquivamento é de 60 segundos e você demora outros 60 para reencontrar o lembrete? Bom, é mais eficiente fazer de uma vez por todas. E para as tarefas que você delegar a outras pessoas? Para que a falta de organização delas não prejudique sua eficiência, mantenha sempre uma lista de tarefas que você deve acompanhar periodicamente. Depois de decidir tudo o que deve ser feito, acompanhado, postergado, arquivado e jogado fora, não podemos simplesmente deixar todos esses compartimentos jogados por aí, certo? É chegado o momento de dar forma ao nosso sistema. Tudo o que você precisa são pastas e listas. Esses serão seus agrupadores. Esses itens funcionam muito bem para sistemas físicos ou digitais. A estrutura que irá receber todos os seus itens tem um propósito muito simples e poderoso, estabelecer limites para as categorias. Essa divisão de assuntos irá conferir clareza ao modo como você os trata. Quando for revisar suas listas, esta organização também vai te ajudar a ser mais eficiente. O calendário deve ser utilizado com cautela. Dentro dele entram as atividades com uma hora ou dia específicos para serem feitas. Portanto, coloque apenas o que você tem que fazer. Assim, o que estiver marcado em seu calendário para hoje, você sabe que tem prioridade. Outro uso muito útil é criar gatilhos futuros, enviando um lembrete para si mesmo em uma data específica. Ah, e por falar em datas, lembra da nossa lista Aguardando Respostas? Um hábito excelente é sempre colocar a data que você definiu um item. Quando falamos de acompanhar as atividades de outras pessoas, isso se torna ainda mais importante. Se você tiver sempre a data de solicitação em mãos, terá consciência do tempo em que está esperando a tarefa ser executada. Para tudo que precisa ser resolvido assim que possível, já aprendemos que esses itens vão para a lista de próximas ações. Mas o que eu não te contei é que podemos subdividir essa lista em categorias úteis que te ajudam a focar nas tarefas certas na hora certa. Vamos às principais categorias. Há tarefas que precisam ser executadas em um lugar específico. Por exemplo, se você precisa trocar a lâmpada do seu abajur de cabeceira, só consegue realizar essa tarefa em casa. Ou talvez seja a lâmpada de uma sala no escritório da empresa que precisa ser substituída. Se for o caso de você nem ter comprado a lâmpada, vai precisar de um lembrete em sua lista de coisas a fazer na rua. Assim, na primeira saída de casa, você passa na loja de materiais elétricos. Mas se for uma lâmpada muito específica, pode ser o caso de uma ação a ser feita no computador, onde você vai pesquisar o modelo certo. Todos os dias temos aqueles pequenos intervalos entre reuniões onde não dá para fazer muita coisa, não é? Mas talvez dê para você colocar em dia algumas ligações que precisava fazer, ou ler e revisar relatórios e artigos, ou quem sabe tratar alguns assuntos com pessoas-chave. E digo mais, se forem pessoas com quem você precisa fazer alinhamentos constantes, elas merecem suas próprias categorias, como seu líder ou um liderado, por exemplo. Sejam atalhos na área de trabalho, aplicativos no celular ou um escaninho sobre a sua mesa de trabalho, mantenha a lista de próximas ações sempre à vista. A única maneira de realmente relaxar e esquecer os problemas é sabendo exatamente onde eles estão. Com nossas tarefas sobre controle e organizadas nos locais corretos, os últimos itens que ainda precisam de nossa atenção são as informações sobre projetos em andamento e demais referências. Sua lista de projetos tem um papel diferente das outras comentadas até agora. Se você olhar para os itens nas próximas ações e compromissos no seu calendário, um grande número deles estará interligado a resultados que vão além de tarefas ou evento em si. Projetos nos levam a trabalhar em horizontes mais elevados. Por isso, cada item em sua lista de projetos está conectado com o resultado a ser alcançado. Não estamos mais falando de ações definidas, mas sim de grandes metas que nos inspiram. Lembra daquela lâmpada que precisávamos trocar? Esta pode ser uma ação no projeto Reforma do Novo Escritório. Levando ao pé da letra, você não executa um projeto, mas sim ações dentro de um projeto. Nesse caso, trocar uma lâmpada. Quanto às informações que irão te ajudar a planejar e executar esse projeto, elas são organizadas no material de suporte a projetos. Cada um deve ter uma pasta. Falando em pastas e arquivos, David Allen recomenda que o seu sistema para armazenamento de todo o material de referência seja feito com um simples ordenamento alfabético. Tentar colocar muitas subdivisões para esses arquivos mais confunde do que ajuda, pois precisamos lembrar qual lógica adotamos para essas subcategorias. Entretanto, se um assunto tem mais de 50 pastas, aí podemos adotar um segundo grupo de pastas, onde partimos de grandes categorias para depois dividi-las dentro dessa categoria novamente de forma alfabética. Há ainda um grupo de itens de referência sem um lugar definido, nossa incubação. Ou melhor, a lista de algum dia, talvez. Esse será um espaço mais livre para colocar tudo o que gostaríamos de fazer. São atividades, desejos, projetos e por aí vai. Alguns bons exemplos são viagens que você gostaria de fazer nas próximas férias, restaurantes para experimentar, alguns mimos pessoais para quando sobrar aquela graninha no final do mês, filmes, séries, livros e qualquer outra ideia que você queira revisitar mais tarde. Pense em uma pessoa metódica. É, David Allen é mais, bem mais, um método claro e definido sobre como lidar com as tarefas e informações pode parecer rígido, mas estruturar nosso método de trabalho tem benefícios instantâneos. Ter processos permite focar nosso tempo e atenção no que realmente demanda energia criativa e solucionar problemas complexos também. Deixe o seu sistema cuidar do gerenciamento dessas ações e informações. Ah, só falta uma coisa, estabelecer as rotinas certas. Nosso próximo tópico é a revisão semanal. Então, até a próxima aula. Bons estudos! Tchau! 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 Tchau!